Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o mercado de criptomoedas está em declínio nos últimos seis meses, com a sua avaliação caindo de mais de R$ 3 trilhões em novembro de 2021 para R$ 1,23 trilhões em maio de 2022. O medo de uma inflação persistente mais alta, a resposta agressiva do Federal Reserve a ela e o conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia levaram os investidores a limitar sua exposição a ativos mais arriscados. Além disso, seu crescente apetite por ativos de segurança, como o dólar americano, prejudicou a demanda por algumas das principais criptomoedas e ações dos Estados Unidos. Como resultado, alguns ativos digitais, como Dogecoin e Cardano, caíram mais de 80% em relação aos recordes estabelecidos no ano passado. Ao mesmo tempo, alguns tokens testemunharam declínios semelhantes, embora menores em comparação a outros ativos no top 30. Dito isso, vamos a três principais criptomoedas com melhor desempenho no mercado de baixa de 2022. Iniciamos com a Monero AXMR, uma criptomoeda focada em privacidade que sofreu menos perdas do que seus principais rivais no espaço desde novembro de 2021. O preço do XMR caiu quase 40% para US$ 186 em relação ao pico de novembro de 2021 de cerca de US$ 300. A queda surgiu como parte de um movimento de correção mais amplo que começou depois que a Monero atingiu seu recorde em maio de 2021, perto de US$ 520, trazendo sua retração líquida para cerca de 65%. Do ponto de vista técnico, o XMR vem se consolidando em um intervalo definido por sua média móvel exponencial de 50 semanas, em torno de US$ 211 e a média móvel exponencial de 200 semanas, perto de US$ 167, ressaltando um conflito de viés. Em seguida, temos a Unucid Leo, ou Leo, um token de utilidade apoiado pela iFinex, uma empresa controladora da exchange Bitfinex, que não se incomodou com as tendências mais amplas de criptomoedas. O token continuou sua tendência de alta mesmo quando seus rivais no top 30 caíram após novembro de 2021 e atingiu uma máxima histórica de US$ 8,15 em fevereiro de 2022, mas desde então foi corrigida em 40%, agora sendo negociada a cerca de US$ 4,90. Notavelmente, a iFinex introduziu o Leo em uma venda de token privado para arrecadar R$ 1 bilhão em 2018. Ao fazer isso, a empresa queria aliviar o déficit de caixa incorrido após a apreensão parcial de seus fundos de seu processador de pagamentos à Crypto Capital. A iFinex também anunciou que recompraria o Leo com o mínimo de 27% de suas receitas consolidadas do mês anterior, retirando assim a sua oferta do mercado. Além disso, a empresa também se comprometeu a alocar 95% dos fundos recuperados da Crypto Capital e 80% dos fundos do hard da Bitfinex em 2016 para comprar Leo. Os retornos do Leo até agora estão em torno de 100%, mas o token parece fortemente centralizado, com a chamada baleia de exchange centralizada ainda mantendo cerca de 97% de sua oferta líquida, de acordo com os dados da Sandman. Por último, temos a Binance Coin ou BNB, que como a Moneiro fez um topo no início de maio, quando seu preço por token ultrapassou os US$ 700. Então, em novembro de 2021, o par BNB-USD quase testou novamente o seu recorde antes de corrigir em baixa com o resto do mercado. Ao fazer isso, eliminou mais da metade de sua avaliação, agora sendo negociado em torno de US$ 325. O BNB serve como token de utilidade dentro do ecossistema Binance, incluindo a principal exchange de criptomoedas do mundo em volume em uma blockchain nativa chamada BNB Chain. Os detentores de token também podem enviar propostas por meio do módulo de governança integrado da BNB Chain que são votados. E bom pessoal, vale lembrar que aqui tudo isso não é dica de investimento, devendo você ser responsável por sua própria pesquisa e assumir os seus próprios riscos. Muito obrigada por terem assistido e até mais!